E aí, rapaziada, sejam bem-vindos, mano, a mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje é o seguinte, mano, como vocês sabem, né, eu estou na cidade aqui de São Gotardo. E nada melhor, né, do que eu pra mostrar aí um pouquinho da cidade aí pra vocês. Aqui onde eu tô é a pista, né, que é o local onde o povo aqui de São Gotardo vem ao final de tarde, de manhãzinha cedo, fazer aquela velha caminhada, né. E aqui do lado aqui, ó, do lado, fica a BR354, né, que é a BR que dá acesso à cidade. E eu vou mostrar aí um pouquinho pra vocês aqui da pista, beleza? Tamo junto e é nóis. Fica a pista onde todo dia tem gente correndo, né, correndo caminhada aqui. Deve dar uns dois quilômetros, eu acho, de pista. E eu vou mostrar pra vocês aqui mais na frente a extensão que ela vai lá e algumas coisas a mais, beleza? E aqui bem ao lado, aqui onde você está vendo esse muro, aqui fica o parque de exposição, né, de São Gotardo, aonde acontece todo ano a festa tradicional aqui de São Gotardo, né, que chama Fé na 100. E começa mês de julho, são quatro dias de festa que acontece. E se eu ainda tiver pelo aqui, vou mostrar pra vocês aí também um pouco aí da festa também pra você, beleza? Bom, rapaziada, estamos chegando ao final, né, da pista aqui. Eu acho que é que nem eu falei, deve dar mais ou menos um, dois quilômetros. E eu vou mostrar aqui pra vocês uma placa que eles fizeram em comemoração aos 100 anos de São Gotardo. No final da pista aqui, ó. No final da pista aqui tem uma placa que eu vou mostrar pra vocês, beleza? Mostra ela aí. E aqui, rapaziada, é a placa que eu tô dizendo. Vou chegar ali mais perto pra vocês verem. Bom, essa placa aqui, ela foi feita em 2015, né, em comemoração aos 100 anos de São Gotardo. Porque é a cidade da cenoura, né? Aí eles fizeram em dedicação aos 100 anos da cidade. E enfim, rapaziada, o vídeo foi esse, né, o fim do Parque Exposição também fica ali pra trás. E é como eu tô falando, enquanto eu estiver pelo aqui, eu vou estar gravando aí uns vídeos relacionados à cidade, né, alguns pontos. Diga aí nos comentários também o que você quer ver aqui da cidade, que eu estarei mostrando aí, beleza? Pra você. Tamo junto. Obrigado a todos. E é bom. Um abraço a todos.